Olá amigos, Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre governantes brasileiros que sofreram atentados ao longo da história. Foram muitos. A gente viu em 2018 o caso do presidente Jair Bolsonaro, a facada. Muitos da esquerda dizem que não houve facada, que é uma facada fake. Que ninguém queira uma facada fake com essa gravidade. Na verdade é um discurso que agride o próprio sentido da solidariedade. Quer dizer, coloca a política e a questão ideológica acima do próprio respeito à vida humana. Coisa de gente de esquerda. Mas olha, em 1889, mais precisamente no dia 15 de julho daquele ano, o então imperador, Dom Pedro II, faltava pouco para a instituição do sistema republicano. Ele foi agredido a tiros. Estava saindo do teatro com a família imperial, quando um cidadão por nome Adriano Augusto disparou contra a carruagem do imperador. Disparou várias vezes, felizmente não atingiu ninguém, foi rapidamente perseguido e capturado pelas autoridades policiais, e disse que não se arrependia absolutamente do seu ato. Era um republicano. Logo depois de disparar contra o imperador, ele gritou, viva a república, e correu. Mas foi alcançado pelos policiais. Em 1897, nós tivemos outro episódio considerável na história do Brasil, que foi o atentado contra o então presidente Prudente de Moraes. Prudente de Moraes foi o governante que empreendeu a luta contra Canudos. Foi no seu governo que o Antônio Conselheiro foi derrotado. Aquela cidadela de Canudos, que o Antônio Conselheiro defendia a volta da monarquia, e pelo menos assim ficou colocado. Mas ele era uma espécie de messias rural. Tinha um discurso messiânico, e tratava as questões políticas como se fossem questões relacionadas à ira divina. Todos os problemas, a seca, era em face da ira divina. E não das escolhas feitas pelo próprio homem. Que é um dos grandes problemas aqui no Nordeste que nós temos. Tem, inclusive, um livro do professor Felipe Mendes, da Universidade Federal do Piauí, onde ele reflete sobre isso. Quer dizer, o nosso subdesenvolvimento é uma questão de desígnio de Deus ou de escolha dos próprios governos. E ele conclui, ao final, escolha dos próprios governos que decidem fazer investimentos pontuais e fisiológicos, apenas nas próximas eleições. Mas vamos aqui ao atentado contra o prudente de Moraes. No dia 15 de novembro de 1897, estavam todos os soldados que participaram da campanha de Canudos retornando à capital federal no Rio de Janeiro, na época, e quando surge do meio da multidão um sujeito por nome Marcelino Bispo. Olha só que coisa, né? Coincidência, o Marcelino Bispo, a coincidência com o camarada que fez o atentado contra o Bolsonaro, que é o Adélio Bispo. E um dos oficiais, que era o ministro do Exército, o general Carlos Machado de Bittencourt, no momento que ele investe contra o presidente com sua espada, o ministro do Exército entra na frente e recebe o golpe fatal. A espada atinge o coração e ele morre ali no ato, mas salvou a vida do presidente prudente de Moraes. O Marcelino Bispo foi preso e surgiu aí toda uma história de conspiração dos florianistas, do ex-presidente Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro, para voltarem ao poder, mas a culpa ficou mesmo com o Marcelino Bispo. Em 1936, um pouco antes da instituição do Estado Novo, e talvez isso também tenha sido usado, tenha passado pela cabeça do presidente Getúlio Vargas, que depois se tornaria ditador, para dar o golpe em 1937. Ele usou aquele plano COIN, nós já falamos aqui no canal, trata-se de um plano fajuto, uma das primeiras grandes fake news que nós tivemos na história do Brasil, uma suposta invasão da União Soviética contra o Estado Brasileiro. E aí ele utilizou esse documento forjado para dar o golpe. Muito tempo depois, se descobriu que tudo não passava de uma falsificação grotesca, mas que a imprensa cordata, sempre disposta a avalizar os desmandos do poder, aqueceu, publicou, repercutiu, e toda a população entendeu como sendo verdade. Outro fato, isso aí foi em 1937. Agora, o outro fato que realmente eu considero que pode ter motivado o presidente Getúlio Vargas, ele fazia uma viagem à região serrana do Rio de Janeiro, onde ele gostava de passar finais de semana, Petrópolis, quando de repente houve um esbarreiramento e caiu uma pedra muito grande sobre o... ou pouco, né, um pouco distante, mas quase sobre o seu automóvel. E há quem diga, dentro da caravana presidencial, que houve uma explosão pouco antes da pedra rolar, daquela pedra gigante rolar. Isso está no livro do Lira Neto, são esses livros que estão aqui atrás, aqui na estante, e aquela coleção ali de três livros. E quando rola essa pedra, ela quase atinge o carro do presidente, por pouco não atinge, eles entenderam como sendo um atentado contra o Getúlio Vargas. Um outro episódio aconteceu em 1976, aliás, em 1967, antes, né, que fazia uma inversão com o Marechal Carlos... o Marechal Castelo Branco, Humberto de Alencar, Castelo Branco, que era primo do Carlos Castelo Branco, nosso jornalista aqui do Piauí. Bom, o Castelo Branco, ele estava num avião, sobrevoando Fortaleza, quando, de repente, um caça da Força Aérea Brasileira sai da base aérea e vai de encontro ao avião do Marechal, ex-presidente. Ele já era ex-presidente da República. Então, bateu no avião do ex-presidente, o avião caiu em parafuso, ele chegou em terra com vida, foi resgatado com vida, mas não resistiu nem a chegar ao hospital. Mas o curioso é que esse avião, esse caça que saiu da base, ele só fez a... nem viu que tinha batido, pelo menos eles disseram que nem viram, e voltou para a base. É como se ele tivesse saído para praticar o atentar, raspar ali na asa do avião do ex-presidente e voltar. Por quê? Porque o Marechal Castelo Branco era um dos homens que defendia a redemocratização do país já naquele final dos anos 60. A ideia dele era que houvesse um governo militar acalmasse os ânimos do país e logo depois voltasse para os civis, para a eleição direta. Mas a linha dura não queria, porque havia essa disputa entre o pessoal de Sorbonne, que havia estudado nessa grande universidade pacifista, e o pessoal de Agulhas Negras, que era tido como radical dentro das Forças Armadas, a chamada linha dura. Bom, agora vamos ao ano de 1976, quando morrem três líderes políticos num espaço de pouco mais de três meses. Carlos Lacerda, João Goulart. Carlos Lacerda foi governador da Guanabara e havia apoiado o regime militar. O João Goulart foi o presidente destituído pelo regime militar e o Juscelino Kubitschek foi o ex-presidente cujos direitos políticos foram caçados para não ser de novo presidente. Disse até que os militares assumiram o poder para impedi-lo de voltar à presidência pelo voto direto em 1964, que a eleição estava prevista para esse ano de 1964. O que é que acontece? Eles tinham formado uma frente ampla democrática pela recuperação dos direitos civis e das liberdades democráticas no Brasil. E os três morreram nesse espaço de pouco mais de três meses em mortes bastante suspeitas, até hoje, não definitivamente esclarecidas. Ainda persistem dúvidas sobre as mortes dessas três lideranças. Em 1985, nós temos o caso Tancredo Neves, que foi um paciente que entrou no hospital com um quadro de gripe, uma infecção um pouco mais grave para uma pessoa da sua idade e que saiu dali alguns dias depois direto para o cemitério. Isso sendo ele o presidente eleito depois de 21 anos de regime militar. Ficam suspeitas de que tenha havido ali um atentado, embora todos os que conviveram com a situação. Há até um livro que nós temos aqui, O Paciente, tem filme sobre isso, dizendo que o problema foi mesmo pela saúde agravada pela longa viagem internacional por lugares inóspitos que ele fez logo depois de ser eleito presidente da República. Em 1989, o atentado no Rio de Janeiro contra o então presidente José Sarney. Ele estava fazendo uma visita ao Rio de Janeiro, inflação 2 mil por cento ao ano, todo mundo indignado com o governo. Ele não tinha nada que ter ido ao Rio de Janeiro naquela viagem, mas foi. E por isso sofreu a retaliação. Alguém deu com um golpe de picareta no ônibus presidencial e atingindo quase a localização onde o presidente estava sentado dentro do ônibus. Mas ele também já havia sofrido um outro atentado em 1966 quando era deputado estadual pelo Maranhão. Ele disputava com o seu adversário Vitorino, Vitorino, alguma coisa aí, não estou lembrado aqui o sobrenome agora, mas coloco aqui para você na descrição ou na legenda. E esse camarada que era seguidor do adversário do Sarney partiu para matá-lo quando foi interceptado por correligionários e sim, em 1966. Então, o Sarney sofreu dois atentados, um quando era deputado e outro quando presidente da República. E, finalmente, nós temos o caso do presidente Jair M. Bolsonaro no dia 6 de setembro de 2018 em plena campanha presidencial, o Adélio Bispo que foi afiliado ao PSOL e cuja presença naquele mesmo dia estava anotada na Câmara Federal, no gabinete de um deputado cujo nome nunca foi divulgado. Porque isso aí é segredo de Estado. Bom, mas nós tivemos outros atentados que marcaram a vida brasileira que necessariamente não envolvem governantes. Foi o caso da morte do João Pessoa. Ele foi morto pelo João Duarte Dantas que era seu adversário político por conta de cartas publicadas no jornal onde ele era editor. Cartas comprometedoras sobre relacionamentos extraconjugais do João Duarte Dantas. Portanto, o caso não teve a ver com política. Mas foi tomado como um atentado político porque o João Pessoa era candidato a vice na chapa do Getúlio Vargas e isso fez com que em 1930, o episódio foi no dia 26 de julho de 1930, fez com que esse grupo de oposição se juntasse ao Getúlio Vargas e desse um golpe de Estado assumindo o poder no Brasil por longos 15 anos. Então, esses são os fatos de governantes, inclusive com o imperador do Brasil na época, Pedro II, que sofreram atentados ao longo da nossa história. Se você gostou desse vídeo, eu peço que recomende aos amigos, familiares e admiradores. Peço também que compartilhe nas suas redes sociais. Um grande abraço, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.